Me sinto tão estranho aqui Que mal posso me mexer, irmão No meio dessa confusão Não consigo encontrar ninguém Onde foi que você se meteu então? Tô tentando te encontrar, tô tentando me entender As coisas são assim Meus olhos grandes de medo revelam a solução A solução Meu coração tem segredos que movem a solidão A solidão Me sinto tão estranho aqui Diferente de você, irmão A sua forma e distorção Não pareço com ninguém, sei lá Pois eu sei que nós temos o mesmo destino Então, tô tentando me encontrar Tô tentando me entender Por que tá tudo assim? Meus olhos grandes de medo revelam a solução A solução Meu coração tem segredos que movem a solidão A solidão Quem de nós vai insistir e não? Sem entregar, sem resistir, então Já não há mais pra onde ir Sem entregar a solidão e não Meus olhos grandes de medo revelam a solução A solução Meu coração tem segredos que movem a solidão A solidão A solidão